3 e 30 da manhã, Brodinho. E, caraca, eu vou te falar, cara, eu nem imagino eu acordando esse horário assim, se eu estivesse lá em terra, né? Na minha casinha e tal, mas, pô, não estou, né? A verdade é que eu estou aqui embarcado, hoje já fazem mais ou menos 76 dias, se não me engano. E acordar esse horário faz parte da minha rotina diária, porque para os pilotos não existe final de semana. Então, todos os dias eu acordo, às vezes, um pouquinho mais tarde, né? De 3 e 30. Mas, independentemente disso, às 4 horas da manhã eu tenho que estar trabalhando. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aqui tudo exatamente de como funciona a rotina do piloto. E vou tentar também buscar outras pessoas que trabalham em outras funções para poder te dar uma palhinha e tal. Então, eu vou falar, pelo menos da nossa parte assim, cara, o que a gente faz exatamente lá no serviço de navegação? Eu não vou esconder nada, entendeu? Por exemplo, primeiro a gente começa a fazer... Depois a gente continua fazendo a nossa... Fica verificando a... Enfim, tá ligado? Pera aí. Então, tipo... Sacanagem, cara. Acompanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que você tem? O que é o Rodrigo? Como é que tu escozi? Cara, rumo 210, velocidade 13 nós. Trota clara, sem navios. Um safo. Sem novidades. Já tu amanhã pergunta ao comandante esse negócio. Provavelmente tu lembra que está precisando. Diz-se o que é. Depois ele aparecer eu falo para ele. Valeu. Bom, Brodinho, agora estamos na ponte de comando. Ou também chamado de passadiço. Que seria o nome mais correto, né? É aqui que o piloto vai conduzir todo o serviço de navegação. Como vocês podem perceber aqui, as luzes estão quase todas apagadas, né? Durante o serviço de navegação à noite, quanto menos luz tiver aqui ao redor, melhor. Por quê? Isso impede com que o reflexo da luz no para-brisa, digamos assim, atrapalhe a nossa visibilidade. E também quando está tudo apagado, a nossa visão noturna fica mais aguçada. Então a gente consegue enxergar as coisas melhor do lado de fora. Dá uma olhada aqui o que a câmera está captando. Onde eu estou apontando o meu dedo agora é a pro do navio. Então olha, a câmera quase não consegue pegar nada, só as luzes dos equipamentos. Como eu estou aqui há mais ou menos uns 20 minutos, a minha visão noturna já está mais aguçada. Então eu já consigo enxergar um pouco das nuances, né? Do horizonte, das estrelas. Embarcações que talvez tenham uma iluminação menor assim, eu já consigo enxergar. Então por isso que é interessante a gente chegar um pouquinho mais cedo no serviço, para a visão já ir acostumando. Assim como na aviação, na navegação existem uma série de checklists a serem cumpridas. Então por exemplo, toda vez que tem uma troca de serviço, como teve agora, a gente precisa preencher essa checklist aqui ó. De Watch Handover, que seria essa troca de serviço. Então aqui a gente tem vários itens como verificar a posição rumo, verificar se tem alguma restrição de manobra, se alguma configuração de algum equipamento foi alterada. Enfim, e uma série de outros itens. Eu acabei de realizar essa checklist, o outro piloto já foi descansar, e agora eu estou pronto para conduzir esse serviço de navegação. Agora só falta uma coisa, que é apagar essa luz aqui. Referência aí a um videozinho do canal, Bradinho. Vamos lá. O serviço de navegação, principalmente em mar aberto, ele é normalmente bastante tranquilo. Tem vezes que a gente simplesmente deixa o navio seguir lá o rumo planejado. É claro que de vez em quando a gente precisa desviar de alguma embarcação, né? Reduzir velocidade, enfim. Sempre cumprindo lá o regulamento internacional para evitar abarroamentos, que seria a colisão entre embarcações. Mas tem vezes que é uma coisa só supervisória, entendeu? Mas de qualquer forma, a gente tem que estar sempre atento. Todo o serviço de navegação em navios funciona praticamente da seguinte forma. Em vários momentos do serviço, eu fico dando umas olhadas na tela do radar para ver se tem alguma embarcação nas proximidades. Mas se ela for muito pequena e principalmente de madeira, pode ser que o radar não detecte. Então eu gosto de usar o binóculos para dar aquela varrida no horizonte. O visual é sempre muito importante. Aí eu checo na carta eletrônica se o navio está navegando sobre a rota. Dependendo da corrente e do vento, ele acaba saindo. E aí eu preciso realizar os ajustes necessários no rumo. Esse aí sou eu verificando os alarmes e as luzes indicadoras para saber se está tudo ok. Hora de vigiar a proa. Isso é o que a gente faz na maior parte do tempo. Todos os dias a gente recebe mensagens meteorológicas e de segurança da navegação. Essa, por exemplo, estava informando que uma embarcação na costa está sendo rebocada com um cabo muito longo. Nesse caso não faz a menor diferença, porque a gente não vai navegar nessa área. Então eu só tomo ciência e foda-se. Continuando. A bússola, ou agulha giroscópica, ela tem sempre um erro. Então a cada quatro horas a gente tem que medir esse erro, comparando com a posição dos planetas ou das estrelas, inclusive o Sol. Ainda, a gente tem que estar sempre ciente do que está acontecendo no Convés, seja para prestar alguma assistência ou tomar as atitudes necessárias em caso de emergência. Por isso, o nosso rádio fica 24 horas ligado. Por último, registros. Tudo o que acontece durante o quarto, ou seja, as quatro horas de serviço, a gente escreve no diário de navegação. Jogador, está só para o serviço aí? Tudo só, falta o parceiro. Vai na fé aí. Valeu aí. Bom serviço. Valeu. É isso aí, Bradinho. Agora são mais ou menos 8h20 e eu acabei de passar o serviço para o outro piloto. Ao todo, somos três, né? Três pilotos. E o piloto que está lá em cima agora, ele vai tirar o serviço de navegação de 8h30. Então, agora é o primeiro horário de folga que eu tenho. Normalmente, nesse horário, eu malho. Mentira, Bradinho. Eu quase nunca malho, cara. Até gostaria, entendeu? Mas fica rolando, entendeu? Já estou há 27 anos fazendo essa brincadeira aí. Sempre falo que vou malhar. Estava até fazendo o desafio do Gary V agora. Completei. Mas talvez não do jeito que eu gostaria. Enfim, mas muita enrolação aqui. Já falei isso em outros vídeos. Enfim, nada mudou. Mas, já que eu não uso esse tempo para malhar, né? Eu normalmente utilizo esse tempo para poder realizar algum trabalho que eu tenho durante a semana. Antes disso, como eu falei no início do vídeo, bora ver se a gente acha algum perdido por aí para falar sobre a rotina dele, né? Porque o navio, como eu trabalho aqui 24 horas, cada pessoa, cada função tem uma rotina diferente. É isso. O José está lá. Mecânico. Qual é, José? Galera, esse é o José, mecânico do navio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que funciona a sua rotina aqui? Que hora você acorda, como é que funcionam as coisas? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estão no canal. A minha rotina é de segunda a sábado, até meio-dia. Solda elétrica, tornearia, solda acetileno e manutenção, juntamente com os marinheiros que peçam do MCP, MCA e outras manutenções de rede. E domingo também é folga, mas eu fico de standby aí para qualquer tipo de problema que aparecer, o mecânico solucionar ou sanar o problema. Até mais. Normalmente o serviço vai de que horas? É a partir das sete? Das sete até as dezesseis horas. E tem horário de almoço, alguma coisa assim? Uma hora de almoço, duas horas. Duas horas? Duas horas. Será para descansar então, para dormir? Tranquilo. Show de bola então. É isso aí galera, esse é o José, mecânico aqui de bordo. Vamos ver se a gente acha outra pessoa. Nada feito, Brodinho. O outro voluntário acabou desistindo de dar o depoimento, mas eu vou dar um outro exemplo aqui de uma outra função. Tipo o maireiro de convés, ele trabalha também normalmente de sete às quatro. E no porto, ele trabalha de seis por doze, né? Fazendo as operações lá de carga e descarga. Na navegação, ele costuma fazer limpeza, pintura, bater ferrugem, trabalha com cabo, enfim, várias outras coisas. Ainda quero fazer um vídeo ensinando aí para a galera como faz para você se tornar maireiro de convés. Eu acho que é um assunto interessante, muita gente pergunta, mas essa vai ficar para a próxima. Agora, vamos voltar lá para a rotina do piloto. Normalmente ali em torno de oito e meia eu estou tomando o café da manhã e logo em seguida, como eu falei, eu vou dar uma olhada no programa de manutenção para ver o que eu tenho para fazer naquele dia. Então, vamos lá agora. Bem vindos ao Centro de Controle de Carga ou também conhecido como CCC. É aqui nesse compartimento que a gente controla toda a operação de carga e descarga dos produtos que a gente transporta. Então, bora dar uma olhada aqui. Nesse compartimento aqui a gente tem o controle, por exemplo, das bombas. Cada tanque tem a sua bomba. E essas bombas são hidráulicas, a gente tem um sistema que pressuriza tudo e a gente escolhe qual bomba que a gente quer ligar, qual tanque a gente quer descarregar no caso. E aqui a gente tem o controle dos sensores de nível, temperatura e pressão. Olha uma coisa interessante aqui. Esse tanque da esquerda aqui, ele está marcando 10,57 e o da direita 11,80. A gente pode imaginar que o que está marcando 11,80 teria mais carga, né? Mas, na verdade, não. O tanque que tem 10,57, ele tem mais carga, porque essa medida é chamada de ULASM, que é a distância entre o topo do tanque até o nível da carga. Nesse compartimento aqui é onde também a gente encontra o nosso computador, que tem o nosso programa de manutenção. Então, bora dar uma olhada aqui o que a gente tem para realizar essa semana. Como vocês podem ver, aqui a gente consegue encontrar todas as rotinas que a gente precisa fazer e as datas, a gente consegue ver até março, abril, enfim, meses para adiante. Então, todos esses pinos aqui são manutenções que a gente tem que realizar. Eu verifiquei aqui que essa semana eu tenho que realizar os testes nos equipamentos de respiração autônoma, que são tipo aquelas máscaras assim com cilindro, tipo os mergulhadores usam, mas aqui a gente utiliza para combate a incêndio eventual, né? E também para eventual vazamento de carga tóxica. Então, eu vou botar o mocacão para a gente fazer essas manutenções. Ok, esse é o nosso paio de segurança. Aqui nós temos vários equipamentos, como extintores de incêndio sobressalentes, garrafas de ar comprimido também sobressalentes, a nossa famosa roupa de bombeiro, Fireman's Outfit Storage, que vocês já devem ter visto em outro vídeo. Aqui nós temos os equipamentos de resgate e entrada em espaço confinado, e o nosso compressor de ar, que serve para encher nossas garrafas de ar comprimido. Hoje, o trabalho é fazer a inspeção nesses equipamentos. Equipamentos de respiração autônoma. Então, a gente vai verificar tudo ele, as condições, fazer os testes e é isso. Bom, galera, a gente verifica as condições desse equipamento aqui, além da inspeção visual, né? A gente precisa realizar dois testes. O primeiro é para saber se ele está completamente cheio. Ou seja, se aqui dentro desse cilindro tem lá os 1.200 litros de ar. Isso a gente consegue verificar olhando o manômetro. E o segundo é para saber se o alarme de baixo nível está funcionando. Então, eu vou abrir a válvula aqui para a gente iniciar os procedimentos. Ok, válvula liberta e fechada novamente. Aqui a gente consegue verificar a pressão no manômetro. Vamos olhar. 200 bar, muito bom. É mais ou menos isso que eu estava esperando. Agora vamos verificar se o alarme de baixo nível está funcionando. Show de bola. Equipamento funcionando perfeitamente. Agora eu vou testar todos os outros que estão aqui e mais alguns que estão em outros compartimentos. Acompanhe. Uma coisa importante sobre esses testes de periódicos, cara, é que a gente nunca pode negligenciar, né? Às vezes é um saco, né? É muito chato você ficar fazendo toda semana a mesma coisa. Ou todo mês, enfim, dependendo da rotina. Mas, por exemplo, se der algum problema, a gente pode acabar se ferrando, né? Agora eu verifiquei que uma das garrafas está com a pressão um pouco mais baixa. Ontem a gente teve exercício de incêndio e ela foi utilizada, foi recarregada, mas como a temperatura caiu um pouquinho, a pressão também caiu. Então agora eu preciso dar um top up, ou seja, preciso aumentar um pouquinho da pressão da garrafa e é isso que eu vou fazer agora. Ok, cara, a garrafa está devidamente conectada no nosso compressor. Agora a gente só precisa ligar. Controle do compressor. Faz um barulho grande, né, cara? Bom, a gente precisa esperar. Daqui a pouco está chegando a hora do almoço. Vou terminar as outras inspeções e é isso aí. Gelatina de uva, cara. Hoje foi essa a sobremesa. Eu nem gosto muito de gelatina, entendeu? Mas estava criando um negocinho doce assim na boca e acabei pegando. Aqui a bordo, o almoço começa 11 horas e vai até mais ou menos meio dia. Então assim, depois do almoço eu normalmente durmo. Sacaraça, sacaraça. Mas eu realmente durmo, entendeu? Eu falei que o vídeo ia ser de rotina de 24 horas, né? Mas acho que não faz muito sentido porque depois do almoço a coisa fica tipo um loop, entendeu? Só que ao invés de eu ir pro convés fazer manutenção, trabalhar, né? Normalmente eu tiro esse tempo pra mim, assim. Então eu fico no celular, no computador, de vez em nunca, leio um livro. O que mais? Tomo banho, né? Faço as minhas coisas e fico jogando conversa fora, entendeu? Se tiver alguém de bobeira assim, a gente fica trocando uma ideia. Às vezes pega um sol. É basicamente isso. Tem navios que as opções de lazer são muito mais variadas, entendeu? Esse aqui, por exemplo, só tem um salão de televisão lá. Que eu não gosto muito de assistir televisão, então acabo não indo muito. Mas eu já embarquei em navio que tinha piscina, por exemplo. Pô, muito maneiro, entendeu? Tem navio que tem até sauna, salão de jogos, entendeu? Tipo cinema, enfim. Vai depender de navio pra navio e depender também do gosto de cada um, né? Eu, por exemplo, não gosto muito de televisão. Tem gente que, sei lá, gosta, enfim. E vai gastar tempo de folga nessas coisas. Mas é isso, cara. Acho que o vídeo acabou, né? Eu, pô, depois só vou dormir e tal. Vou tirar meu serviço, segundo parte do serviço de navegação de 16 às 20. E depois das 20 é só ladeira abaixo mesmo, entendeu? Me preparar pra tirar meu soninho ali tranquilo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ficou um pouco parecido com o primeiro, né? Que eu fiz em relação ao piloto. Mas dessa vez eu tentei dar, tipo assim, uma profundidade maior. nas fãs, nas rotinas aqui a bordo. Na próxima semana talvez não tenha vídeo. Porque agora eu tô pra desembarcar. Eu espero, né? E tô cheio de coisa pra fazer que eu deveria ter feito. Acabei não fazendo. Enfim, naquela correria. Mas muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.